Programa Mania de Médico, apoio cultural de MED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium, diagnósticos por imagem. No programa dessa semana do Mania de Médico, nós vamos ter alguns assuntos que interessam a você que está em casa. Você que tem doença de Parkinson, deve estar se perguntando, ouvi falar que a pessoa fica demente. Quanto tempo depois do aparecimento da doença de Parkinson, pode acontecer isso, doutor Steli? E sobre a abertura ou fechamento de novas vagas para o estudante de medicina, isso é verdade? Vai acontecer mesmo? Ouvi falar também, doutor, em reforma do ensino médico. Como é que vai ser feito isso? Olha, doutor, eu sofro de enxaqueca. É verdade que saiu um novo medicamento nos Estados Unidos, que está revolucionando a prevenção em termos de tratamento para enxaqueca? Você não pode perder nesse novo programa esses assuntos. E eu espero você lá. Oi pessoal, começa agora o programa Mania de Médico. Eu sou o doutor Steli Léo Peçanha, médico neurologista, neurocirurgião. Hoje, muito mais atuando como médico de família, né? É aquele médico que, apesar de ser especialista, recebe o paciente e ele tem a certeza de que o seu problema será resolvido. Se não for da minha assada, eu encaminho ele para outro serviço, mas acompanho direitinho. Também sou o autor do projeto do Mania de Médico, que tem o objetivo de levar informações para todos vocês. Para tanto, o Mania de Médico é dividido em três blocos. O primeiro é o enfoco, que é aquele reservado para assuntos especiais. No momento, nós estamos falando sobre processo demencial. Hoje, a nossa pauta diz respeito à doença de Paxo e demência. Isso ocorre? Você fica aí, porque nós vamos discutir esse assunto. Logo em seguida, nós temos o Fique por Dentro, que é aquele assunto que você faz a pauta. Agora, as pessoas mandaram para mim essa semana pedindo para que eu comentasse a respeito da suspensão da abertura de vagas de escolas de medicina, diminuindo assim o número de vagas para você que quer tentar ser médico. E também comentar sobre a reforma do ensino médico. Finalmente, nós temos o Deu na imprensa, que é aquele assunto, aqueles assuntos que saem em jornais, rádio, televisão. E você gostaria que um médico com formação em jornalismo discutisse, pautasse os assuntos em termos, mesclando termos médico, opinião médico, mas também informação jornalística. O nosso assunto hoje é sobre um novo medicamento que saiu na prevenção da enxaqueca. Nós vamos comentar aqui. Então, vamos começar com enfoco sobre o nosso assunto. Sempre lembrando a vocês que nós estamos falando sobre demências, todos os tipos de demência. Não só exatamente a doença de Alzheimer. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre doença de Paxo, aquela doença degenerativa que leva a uma alteração nos núcleos da base, que são um conjunto, assim, dizendo, de relês que controla os nossos movimentos. Por algum motivo, esses grupos de neurônios, esses ganglos da base, eles acabam não funcionando adequadamente, levando a um quadro de tremores generalizados. Não bastasse isso, o indivíduo ter bradicinesia, incoordenação motora, não consegue ficar de pé. Quem tem parentes com doença de Paxo, sabe muito bem disso. Em determinado momento, aquele paciente que tem doença de Paxo, não bastasse isso, começa a falar coisas sem négda, a ver vultos, a ouvir vozes, e nós chamamos isso de surtos psicóticos. Uma parcela significativa da família costuma dizer que isso está baixando o espírito no véio, né? Olha, além de estar tremendo, a Góia está recebendo o espírito, e o pior é que o paciente costuma insistir, né? Não, eu estou vendo sim, eu ouço vozes, o vizinho está tentando entrar aqui, o inimigo, aquele cara que eu não gosto está tentando entrar aqui para me matar, entendeu? Olha, o namorado da minha filha entrou aqui dentro de casa, não entrou coisíssima nenhuma. Isso é a imaginação dele, isso é fragmentação da personalidade. E quando é que isso acontece, doutor? Quando é que isso pode, isso é imediato, o cara está com tremor e já começa a ter mudança comportamental? Não, não é assim. Geralmente, esses pacientes, eles apresentam esse quadro depois de 10 anos. 10 anos de instalada a doença, que ele está tomando os remédios, começa a aparecer essa doença. O interessante é o seguinte, que o paciente volta ao consultório do médico, com a primeira queixa, a família dizendo o seguinte, doutor, é por causa do medicamento para tratar o Parkinson, que ele está tendo isso? E a gente tem que seguir um determinado roteiro, porque senão você perde o doente, né? Ou os familiares dizem o seguinte, o doutor não é um AVC, olha, ele também tem um pouquinho de diabetes, tem um pouquinho de hipertensão. O senhor não acha melhor fazer uma ressonância magnética? Uma tomografia, expede uma tomografia. E eu costumo dizer o seguinte, vamos fazer uma ressonância, por quê? Porque a tomografia é um exame pelos quais você vai ver se tem sangramento, se tem um tumor, mas a ressonância é mais completa, ela é como se abrisse a cabeça do indivíduo. E ele mostra como é que está o cérebro na sua integridade, se tem atrofia, se tem alteração degenerativa, se os ventricos estão muito aumentados, tá certo? Então, é fundamental para a gente trabalhar, convencer o familiar. Outro exame também que a gente pede é o eletroenceplo, não o comum, porque o eletrocomum aí não me interessa. Me interessa o mapeamento cerebral, o eletroenceplo com o mapeamento, por quê? Eu vou ver a concentração de ondas cerebrais nesse indivíduo, se na região anterior está diminuída, se na região média ou posterior. Então, é importante que o paciente entenda, o familiar entenda, que eu preciso do eletroenceplo com mapeamento para ver a concentração de ondas. Porque se tiver uma redução nas regiões anteriores, onde estão os lobos frontais, nós sabemos que tem ali um desvio comportamental, algum problema ali, né? Aí você, partindo dessa, pedindo o eletro, a ressonância, Esse paciente volta para a gente, o que dá para eles, os familiares, uma tranquilidade, quando a gente diz, olha, não tem tumor, não tem aneurisma, não tem malformação artério-venosa. Existem, sim, algumas placas ali, alguns sinais hiperdensos, né? Que pode ser um processo de atrofia, de degeneração. Aí a gente começa o nosso trabalho para orientar esse familiar, porque ele já está tranquilo, ele sabe que foi feito um exame de neuroimagem para que a gente possa atender esse paciente adequadamente. Agora, é preciso que aí chegue a outra parte, você tem que ganhar o familiar, porque se a gente disser, explicar tudo, o doente não entende. O familiar não entende. E fica, olha, eu peço até, chego a pedir também ultrassom de carótida, sem falar que já pedi aquela bateria de exames, né? Exames de sangue, a dosagem de vitamina D, a dosagem de vitamina C, os hormônios, dosagem hormonal de T3, T4, avaliação de todos os sistemas, para que a gente tenha um panorama da condição daquele paciente. Aí nós vamos passar para a segunda fase, mas você vai esperar um pouquinho aí para a gente beber uma água, tá bom? Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade dos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jogariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. Dimete, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium Diagnósticos por Imagem. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br. O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira. O cuidado certo com suas roupas. Em dois endereços. Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos. E também rua Professor Giuliani, 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica Dimed, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Estamos de volta, como eu estou explicando para vocês, depois de ter feito aquele roteiro de fazer anamnese, exame físico, os exames complementares, em que consta aí os exames de sangue, da dosagem de vitamina, conforme eu relatei para vocês, nós partimos para uma conversa com o familiar, dizendo o seguinte, olha, eu preciso fazer algumas perguntas, tá? Mas geralmente eu sou interrompido, o familiar diz para mim, espera um pouquinho, doutor, eu quero dizer para o senhor que o meu pai, ele tem tido também um pouquinho de depressão, tá certo? E isso importa? Sim, isso importa um pouquinho no quadro de demencial. Lógico que nós vamos fazer a pergunta, quanto tempo esse paciente tem de doença de Parkinson? Que, como eu disse para você, 10 anos leva para aparecer. Quando tem mudança comportamental, que tipo de mudança? O indivíduo começa a brigar com todo mundo, o indivíduo começa a ver vultos, o indivíduo começa a ouvir vozes, antes dos 10 anos da doença de Parkinson, tem que ser investigado outras patologias, esquizofrenia, alguma depressão maior, algum tipo de patologia esse indivíduo tem. Já, com 10 anos de doença instalada, e ele começa a perder a memória, a ter alterações comportamentais, aí sim nós vamos partir para uma investigação. Como é feita essa investigação? Aqui no Brasil, nós seguimos dentro de consultório, Quando você está no seu consultório particular, você fica uma hora, duas horas com o paciente, fazendo diversos tipos de testes. Nós usamos um teste que é chamado Minimental, que são testes que tem mais ou menos de 15 a 30 perguntas, que eu sempre digo para o paciente, São perguntas simples, perguntas bobas, perguntas grosseiras, mas tem que ser levado a sério para que a gente possa fazer uma análise da cognição, do pensamento, da memória do indivíduo. Que existe, claro, o MOA, que é um tipo de teste mais sofisticado canadense, que nós fazemos. Mas eu prefiro, como trabalho em clínicas populares, e tem muita gente para atender, primeiro por falta de especialista no assunto, eles marcam muitas consultas, e geralmente não adianta a gente dizer não. Por quê? Porque o gerente diz, doutor, é uma população pobre, não tem acesso a um médico com o senhor, com conhecimento, que consegue ver, através do conhecimento, do exame físico e tecnologia, fazer diagnóstico sofisticado. Eu acabo entrando aí, passa dos 30, 40 pacientes. Mas eu uso o Minimental, que são as seguintes perguntas. Primeira, que dia é hoje? Que data é hoje? Que mês é hoje? Que ano nós estamos? E vou anotando, tem uma pontuação, tá certo? Depois disso, nós perguntamos em que local que ele está, nós podemos fazer o teste do relógio, que nós pedimos para ele desenhar um relógio, para ver, tem uma pontuação. Nós damos uma numeração, por exemplo, 100 menos 3, e vamos pedindo para esse paciente chegar até zero. Também tem uma pontuação. Logo em seguida, pedimos o endereço da casa desse indivíduo, e pedimos para ele guardar, damos três palavrinhas para ele inicialmente, ó, bola, bicicleta e lápis. Guarda essas três palavras, porque depois eu vou perguntar. Enquanto é isso, eu tiro a atenção dele, perguntando o endereço da casa, o bairro, a cidade, o estado e o nosso país. Depois mostro alguns objetos, mostro para ele o que é isso aqui, para ele identificar, mostro o relógio para ele identificar, e isso tudo tem uma pontuação, gente. Claro que geralmente dá em torno de, são 30 perguntas, se for menor do que 15, aí já complica. Abaixo de 10 é mais severo, tá? Agora, se for acima de 15, ele está muito bem, obrigado, nós vamos investigar. Pode ser só um declínio cognitivo leve, que nós comentamos aqui. Tá certo, pessoal? Esse teste é feito rotineiramente por mim, e eu anoto, antigamente eu pegava e deixava na pasta do paciente, mas como estava sumindo, eu só anoto, digo quantos pontos esse paciente está tendo. importância disso, aí vem, você vai perguntar, o tratamento. O tratamento é feito com medicação o mais cedo possível. Nós usamos um daqueles três medicamentos, né? A donepesila, ou a rivastigmina, ou a galantamina. Lembrar que a memantina, nós usamos só em forma que está acentuada. depois de 20 anos de instalado a doença de Pax, geralmente uma porcentagem importante de pacientes com doença de Pax, leva um quadro de um processo demencial de moderado a grave. Aí nós podemos associar mais um medicamento, tá? Eu espero ter dado algumas informações para vocês, pessoal. Daqui a pouco eu volto com o FIC por dentro. O FIC por dentro é o FIC por dentro. O FIC por dentro é o FIC por dentro. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium Diagnósticos por Imagem. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira. O cuidado certo com suas roupas. em dois endereços, Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos. Uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo, dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos começando o segundo bloco do programa Mania de Médicos. Agora, fique por dentro. Fique por dentro, você que faz a pauta. A pedido de muita gente, pediram para eu comentar a respeito da suspensão da abertura de novas escolas de medicina e reforma do ensino médico. Bom, minha opinião nem sempre vai a favor do que diz as instituições que norteiam a medicina no país. O Conselho Regional de Medicina e o Conselho Federal de Medicina. Foi a pedido e o apoio dessas entidades que o ex-ministro Mendonça, ministro da Saúde, assinou e o presidente confirmou esse fechamento de vagas de abertura de novos cursos de medicina até 2023. E também anunciou uma certa reforma no ensino médico. Bem, do lado do Conselho Regional, das instituições médicas, elas acreditam o seguinte, que isso é importante porque a qualidade dos estudantes que estão saindo estava muito ruim. Em parte, eu concordo com elas. Por quê? Porque esses cursos estavam sendo abertos com o objetivo de caça-níquel, de tirar dinheiro dos pais, dos alunos. Hoje, para fazer um curso de medicina, a mais barata está R$ 7 mil, R$ 8 mil no primeiro ano de medicina. Você precisa tomar conhecimento que não é só isso. O cara tem que também ir lá, comprar os livros que não vai sair por menos de R$ 10 mil no primeiro ano de medicina. Você imagina depois, hein? Outro fato importante e relevante é que essas universidades que estavam solicitando a abertura de vagas não tinham hospital-escola. Então, se não tem hospital-escola, não tem como funcionar. Até aí eu concordo. Mas, em contrapartida, precisamos ver o outro lado. Primeiro lugar, você diminuindo a abertura de vagas, você cerceia a possibilidade daquele aluno que tem vocação para a área médica entrar. Principalmente aquele pobre. Porque não tenha dúvida. Quem entra na escola pública de medicina, nas melhores escolas, Unicamp, Ribeirão Preto, Faculdade de Medicina de São Paulo, da doutora Arnaldo, da Universidade de São Paulo, é tudo filho de milionário. É tudo aqueles estudantes que estudaram na escola Bandeirantes, em escolas Dante Alighieri, que viajam, entendeu? porque entrar em faculdade de medicina ou em faculdade de engenharia ou na escola de comunicação, não é só estudar. É você também ter uma certa vivência. O que eu quero dizer? Esses alunos, geralmente, eles estudam geografia, viajando, fazendo turismo, indo para os Estados Unidos, o pai dizendo, ó, aqui tem a área, aqui é a área de construção, de fábricas de automóveis, é a maior região do mundo, fabricante, o indivíduo que vai viajar para o Japão, tem muito mais possibilidade, tem uma cabeça muito mais armada, muito mais bem formada, do que o cara que mora em uma cidade do interior. Então, essa é a minha opinião. Claro, que fazendo isso, também nessa minha opinião, teria que ter um controle mais rigoroso, eu sou a favor de um controle mais rigoroso por parte do MEC, na avaliação e funcionamento dessas escolas. E não, fechando, um número de vaga não permitindo. Claro que foi deixado bem explicado por parte do ministro, do Ministério da Educação e da Saúde, o seguinte, que não, que aquelas que já solicitaram vão participar de uma licitação para conseguir o direito de abrir novas vagas. Saibam vocês que há 30 mil vagas para formar médico e há 30 mil vagas, e há também essa quantidade não bate com o nível de solicitação. Hoje, por exemplo, de cada 100 vagas tem 20, 30 para cada vaga, 30 candidatos para cada vaga. É uma imbecilidade tremenda. Agora, o interessante é o seguinte, né, depois o cara se forma médico para ganhar 15 reais pelo SUS e 28 reais dentro de planta. E o conselho casseta essas clínicas populares que tem. Eu, graças a Deus, tenho contrato com todas as, com as clínicas populares que eu atendo que eu recebo um X adequado. Pessoal, espera um pouquinho que eu já volto, tá? A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amique de Comunicação Premium Diagnósticos por Imagem Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil É só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida concertos e reformas aluguel de vestidos para festa e muito mais Ateliê Rosa Costureira o cuidado certo com suas roupas em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457 no Jardim Anália Franco São Paulo Especializada em diagnóstico por imagem a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariuna Oi pessoal estamos de volta aqui falando sobre o assunto suspensão de abertura de vagas tá de escolas de medicina e a reforma do ensino médico bom já coloquei aqui a opinião a defesa do que em certa forma eu apoio a o fechamento de vagas de fechamento não não dá o direito das grandes universidades de abrir novas vagas novos cursos de medicina porque realmente tem que ter critério eu sou a favor naturalmente me ponderei ponderei da seguinte forma que eu liberaria as vagas se fosse o ministro da educação junto com o ministro da saúde para aquelas escolas que tivessem por exemplo hospital escola vai depender do projeto educacional dessa universidade se é voltada para a comunidade aí já entra na mudança do ensino médico hoje nós sabemos o seguinte que o governo está liberando a abertura de escolas para locais que tenham necessidade nordeste centro-oeste onde tem uma população que está carente de médicos e precisa formar uma cultura de médicos da região voltada às necessidades da sua do seu povo quanto a mudança de do ensino médico eu acho que ela já está em curso não precisa exatamente uma canetada para isso acontecer tem universidades no estado de São Paulo na capital inclusive que está com um projeto educacional colocando o aluno desde o primeiro ano de medicina aonde nas unidades básicas de saúde para que ela veja a necessidade da população o que nós temos nós temos ali doença verminose nós temos doença infectocontagiosa nós temos uma série de doenças relacionadas ao tratamento da água ao tratamento do esgoto a destruição da mata a invasão do Aedes aegypti é transmitindo a doença através do mosquito então o aluno começa a ver ali em detrimento do que era antes antes nós formávamos só o ensino era voltado para o super especialista então o cara no terceiro quarto ano o cara era obrigado pelo menos no meu tempo eu sou formado há 34 anos de medicina né eu vi fui uma duas vezes acho que um semestre só nas unidades básicas de saúde e vi algumas doenças relacionadas ao esgoto a água e em detrimento de um maior aprofundamento no ensino de cirurgia de neurologia de cirurgia plástica e de exames complementares quando o nosso país precisa do contrário então eu cheguei uma vez fui chamado para ser secretário de saúde de uma cidade do Simbajú daquela região que tem Caeiras Franco da Rocha Francisco Morata em Mairi Porã considerado Simbajú região das águas um prefeito falou assim doutor Estélio vou chamar o senhor para ser o secretário da saúde aqui provavelmente o primeiro que o médico que o senhor vai contratar é o doutor Estélio Leal Peçanha neurologista neurocirurgião eu falei assim prefeito o senhor está enganado o primeiro médico que eu não vou contratar é o doutor Estélio que sou eu esse é o que eu não vou contratar o município não precisa de neurologista como não eu estou chamando o senhor para instalar serviço aqui de tomografia ressonância foi prefeito cai na real o município não tem pediatra não tem ginecologista não tem ortopedista não tem um geriatra como é que eu vou contratar um super especialista em neurologia eu vou chamar assim é mais pediatras mais clínico geral e mais geriatra por quê? e eu quero treinar adequadamente esse médico principalmente o clínico geral que ele vai dar o primeiro atendimento o último a ser chamado é o neurologista o cara ficou surpreso está entendendo? então vejam senhores a reforma ela é necessária tá e o o treinamento de médicos do ensino a mudança do ensino o foco tem que ser mudado realmente está entendendo? e isso eu acho que sim o as entidades médicas trabalharam nesse sentido forçar os deputados o ministro seguiu e isso vai ser seguido é importante? é eu acho que vai afunilar mais o direito o alcance do daquele cara do estudante que é pobre aquele que tem poucos recursos chegar mas de outro lado nós vamos chegar lá vai ter uma melhora da qualidade do médico pessoal fica aí porque eu já volto no Deus na imprensa viu tchau a dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você clínica de med se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde você está assistindo mania de médico apoio cultural de med a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo amic de comunicação premium diagnósticos por imagem Oi pessoal estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site www.medicinaempauta.com.br lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC dor de cabeça ou qualquer outro assunto você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site é fácil é só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida concertos e reformas aluguel de vestidos para festa e muito mais Ateliê Rosa Costureira o cuidado certo com suas roupas em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457 no Jardim Anália Franco São Paulo Especializada em Diagnóstico por Imagem a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariuna Oi pessoal estamos agora no último bloco o Deu na Imprensa esse bloco como vocês sabem é destinado para a gente discutir aqueles assuntos aquelas novidades aquelas curiosidades que saem em jornais rádio televisão e você gostaria que um médico com formação em jornalismo discutisse o assunto sem paternalismo sem falar a opinião do dono da empresa porque aquele pessoal quando você vê em televisão é a resposta contratada não nosso bloco nosso assunto aqui é direto sou eu e você é a opinião é a opinião que eu sei que você tem e gostaria que eu discutisse aqui então qual é a nossa pauta hoje ela diz respeito ao lançamento de um novo medicamento nos Estados Unidos para prevenir a enxaqueca a enxaqueca é um dos 300 tipos de dores de cabeça que ela é extremamente deletéria para o indivíduo tem gente que tem enxaqueca e perde 15 dias de serviço 10 dias 20 dias tem 8 crises e como é que são essas dores essas dores são caracterizadas utilizadas por bolinhas pontinhos luminosos tem indivíduo que perde metade da visão tem náuseas vômitos dores de um lado só da cabeça dores fortes que levam o indivíduo para o pronto socorro esse indivíduo geralmente perde pede atestado o médico do trabalho às vezes não aceita tá entendendo é uma coisa horrorosa a gente tem que pegar o telefone explicar para o colega olha o cara não está legal não tem como o cara está vomitando agora imagina o seguinte incidência maior é em mulher entendeu quem são acometidos 30% da população mundial tem enxaqueca maior parcela é nas mulheres 3 para 1 geralmente a literatura fala a respeito de 10% balela eu em 30 anos de profissão fazendo ambulatório de neurologia eu vejo um índice superior a 30% de cada 10 consultas 7 de dor de cabeça agora que eu estou fazendo especialização em doença de alzheimer que está aparecendo muito idoso mas vira e volta quando é ambulatório comum é de enxaqueca se bem que como diz dor de cabeça tem 300 tipos a mais comum é a enxaqueca que ocorre nas mulheres porque nas mulheres por alteração hormonal e o que que acontece o que que é enxaqueca a enxaqueca é uma doença da cabeça aliás vamos esclarecer aqui que muita gente mulheres na maioria diz assim doutor não é dor de cabeça é dor na cabeça e eu pergunto o seguinte qual a diferença de dor de cabeça não doutor dor de cabeça é aquela parece facada finca não meu senhor toda a mesma coisa entendeu dor de cabeça e dor na cabeça é dor de cabeça o médico o senhor vai dizer as características e nós vamos é fazer a diferença que tipo é deixar claro pra vocês que existe dois tipos de enxaqueca né ou migrânia com aura e sem aura migrânia com aura é aquela que é precedida por pontinhos alucinantes o indivíduo perde metade da visão ou ele tem pontinhos negros não é essa é a enxaqueca clássica tá essa é a enxaqueca clássica ou migrânia com aura tem aqueles indivíduos que tem a enxaqueca comum que ele diz olha eu não vejo pontinhos doutor isso é uma grande confusão porque pra parte da população a enxaqueca só é enxaqueca se o indivíduo tiver alterações visuais e se tiver náuseas e vômitos baboseira o indivíduo pode ter enxaqueca comum tá vamos esclarecer isso aqui existe no adulto existe na criança também existe cefaleia na criança um cientista chamado Bobilli estudou em torno de 15 mil crianças em quase 25 anos e relatou isso em um trabalho confirmando o seguinte existe a cefaleia na criança claro que um pouquinho mais complicado por quê? porque as mães pensam logo em seguida em seguida é um tumor meu filho tem um tumor porque não pode ter criança com 8 ou 9 anos com essas características tem sim minha senhora claro que nós pedimos exames essas coisas todas tá agora vocês imaginam o seguinte quanto isso dá em consequência de em torno de perdas de dias de trabalho qual o prejuízo como o nosso país não é muito de estatística mas na América passa de milhões de dólares né então é uma uma patologia que é estudado pela sociedade brasileira de cefalé e enxaqueca e nós aqui no Brasil pertencente à sociedade estamos sempre atentos para esse inclusive com esse novo medicamento que eu vou falar logo em seguida para vocês aguenta um pouquinho aí a dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você clínica de med se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde você está assistindo mania de médico apoio cultural de med a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo amique de comunicação premium diagnósticos por imagem Oi pessoal estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site o www.medicinaempauta.com.br lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC dor de cabeça ou qualquer outro assunto você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site é fácil é só digitar www.medicinaempauta.com.br o ateliê rosa costureira é o lugar perfeito para você com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida concertos e reformas aluguel de vestidos para festa e muito mais ateliê rosa costureira o cuidado certo com suas roupas em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457 no Jardim Anália Franco São Paulo especializada em diagnóstico por imagem a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariuna Oi pessoal estamos de volta comentando aqui sobre a enxaqueca sobre um novo medicamento que surgiu nos Estados Unidos na prevenção da dor de cabeça é preciso deixar claro para vocês que como é que é feito o tratamento antes de eu falar o novo nome do medicamento o tratamento é feito com medicamentos antiemédicos para evitar evitar que a pessoa vá vomitar evitar que a pessoa tenha náuseas isso é fácil todo clínico pode dar um medicamento anti-inflamatório não hormonais agora existe aquele paciente que tem mais de 3 vezes dores de cabeça nesse caso nós costumamos usar um modulador o que é um modulador doutor é aquele medicamento que você vai prescrever para o paciente e ele vai até o cérebro para dizer assim para de dar dor pode ser o antiepilético pode tem existe medicamentos antiepiléticos que é um grande problema para nós mas eu não tenho epilepsia ele tem que explicar para ele olha meu amigo esse é um modulador ele vai ter como função evitar a sua dor então você entra com a medicação para tirar a dor no momento o antiemético para tirar a náusea e esse paciente tem que tomar durante um certo tempo essa medicação agora é claro que tem aqueles pacientes que gostariam de ter um novo medicamento para resolver o problema dele e aí que entra a nossa pauta hoje é a respeito disso foi aprovado pelo FDA americano um novo medicamento só que ele funciona da seguinte maneira ele é vai ter que ser feito uma aplicação mensal tipo uma caneta e é dado uma injeção nesse paciente o nome desse medicamento é Aimovic vou repetir Aimovic é um medicamento que foi feito fabricado pela empresa Amgen Amgen tá e pela Novartis então esses dois laboratórios se juntaram conseguiram que esse medicamento fosse aprovado claro existe outras empresas que estão também a base no mesmo estilo no mesmo objetivo de prevenção onde é que esse medicamento age esse medicamento vai tentar evitar que bloquear uma proteína chamado CGRP é uma proteína que quando na gênese da dor de cabeça como eu já tinha falado eu dei aqui um curso o ano passado sobre dor de cabeça a fisiopatologia é o seguinte você nasce com um defeito bioquímico em uma estrutura do cérebro chamado sistema límbico quando por algum motivo algum estímulo luminosidade mudança de tempo mudança de emoção essa estrutura se altera tá bioquimicamente a uma explosão neuronal e essa proteína ela lasca desenvolve a vasoconstrição provocando dor de cabeça nas pessoas que tem prevenção que geralmente é hereditária vem de mãe pai e ocorre na mulher esse medicamento vai fazer com que o indivíduo tenha relatos de quem já usou o medicamento nos Estados Unidos diz o seguinte ele realmente evita dor de cabeça e como é que é feito essa avaliação o indivíduo é estatística né o indivíduo tinha 20 25 crises tem paciente tem uma pediatra que dizia que tinha 14 episódios de enxaqueca com náusea vômitos perdia metade da visão e hoje ela tem só 4 então tá muito bom se ela tinha 15 hoje tem 4 tá muito bom agora temos um problema qual é o nosso problema o custo dessa brincadeira o custo dessa brincadeira vocês querem saber quanto custa esse medicamento este medicamento custa em dólar vou até ler aqui pra eu não errar 6.900 dólares por mês só quer fazer a continha quanto vai ficar isso em reais 25 mil reais é isso mesmo 25 mil a 30 mil reais por mês não chegou o remédio ainda a empresa Novartis não chegou agora eu só pergunto pra você se custa 6.900 dólares mensais pra 4 aplicações 4 aplicações tá aqui é uma não você pode aplicar mensal então uma só você vai ter que usar isso uma vez por mês então você vai gastar 25 mil reais não chegou no Brasil ainda mas eles estão fazendo a LAD vai ter um congresso lá no nordeste brasileiro de cefalé provavelmente vai ser discutido a respeito sobre a utilização mas o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte há uns 15 anos atrás eu estava em BH estava o lançamento de um medicamento anticonvulsivante né e o que que aconteceu lá por sexta-feira o cara estava se matando pra convencer os médicos a prescrever um anticonvulsivante famoso hoje no nosso meio e de repente uma médica feinha baixinha horrorosa entendeu quem dizia assim que veinha horrorosa daqui dizia assim nossa mulher quando nasceu Deus perguntou minha filha você quer ser bonita ou quer ser médica as feias correram disseram assim eu vou ser médico se bem que hoje só tem mulher bonita no meio era antigamente né aliás médico bonita e médica bonita só na novela da Globo porque o resto é tudo feio entendeu na Record também tem médico e médica bonita sabe o que que essa médica levantou a mão e falou assim sabe moço você está falando aí desse anticonvulsivante eu vou continuar receitando o meu gardenal para minhas crianças que custa baratinho entendeu e eu não vou comprar para escrever essa porcaria cara não sabe o que acontece o palestrante disse depois dessa vamos todo mundo tomar cachaça pronto então um abraço para você eu vou continuar receitando meu medicamento meu modulador meu analgésico minha fórmula para tirar a dor dos meus pacientes pessoal está acabando muito obrigado a todos vocês um beijão para vocês sempre lembrando o seguinte se quiserem falar comigo o diretor jura que vai colocar aqui embaixo www.medicinaempauta.com.br você vai lá torna-se associado você vai ganhar um médico 24 horas para conversar com você beijo pessoal tchau você assistiu mania de médico apoio cultural de med a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo amic de comunicação premium diagnósticos por imagem tchau tchau tchau